Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer bastante a presença de todos vocês em mais um webinário do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. Os webinários, eles são uma iniciativa do Instituto de História, com o apoio do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da UF, eles são organizados pela comissão de curadoria do canal do Instituto. Enfim, eu queria agradecer bastante a presença de todos vocês, agradecer também desde já a todos aqueles que ainda vão assistir esse webinário na sua gravação, que vai ficar no YouTube, e eu queria agradecer especialmente a presença dos nossos participantes, o professor Toby Green, do King's College de Londres, e os debatedores Alexander Gebara e Cris Lane Alfagari. O Alexander é da UF, é o nosso atual diretor do Instituto de História, e a Cris Lane lá do Departamento de História da PUC do Rio de Janeiro. O título do nosso webinário de hoje é A Fistful of Shells e o momento atual da historiografia da África até a Era das Revoluções, um título que remete a um título do livro premiadíssimo do professor Toby Green, que começa da mesma forma, A Fistful of Shells, A West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution. Enfim, então, é um enorme prazer poder estar recebendo aqui o professor Toby, e que vai ter em torno de 25 minutos para fazer a sua apresentação, e depois então a gente vai ter os comentários da Cris Lane, em primeiro lugar, e do Alexander. Tá? Então eu passo aqui a palavra para o Toby para fazer a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bom, muito obrigado, Mário. Muito obrigado a todas e a todos por estar aqui. O Mário disse que é muito bom estar com este debate hoje, mas o privilégio é para mim, porque eu sempre, quando eu publiquei este livro, que já foi publicado há dois anos, em 2019, eu sempre pensei que teria a possibilidade de visitar o Brasil para ver amigos como são o Alex e a Cris Lane, e também outros, e também outros, e bom, e apresentar o livro, e falar com a gente, e sobre temáticos que estão de interesse de todos nós, não é? Mas, finalmente, como sabemos, o mundo não corre assim. Assim, ter esta possibilidade de apresentar algumas das ideias, e debatir com historiadores como são o Alex e a Cris Lane, e todos vocês, para mim, é um momento importante para mim, porque eu sempre pensei que teria esta possibilidade, e depois, com tudo o que aconteceu, até agora não existiu esta possibilidade. Então, eu estou muito, muito agradecido pelo convite, para poder estar aqui com vocês, e hoje é lá que vamos ter alguns debates, algumas ideias, e algumas coisas de que ia sair, para refletir mais sobre questões que são mais e mais importantes na historiografia, e também no mundo atual, eu diria a Ju. Então, eu vou falar um pouco sobre, eu vou abordar três, quatro temáticas, nesta apresentação. Estou pensando, além do livro, e alguns dos temáticos do livro, também refletir sobre o momento atual em que estamos trabalhando na historiografia da África Colonial, e como alguns dos temáticos do livro estão a abordar e entreagir com esse momento. Eu vou começar com a questão de fontes, e quero também começar com a obra de um dos maiores africanistas brasileiros, que foi o meu orientador de tese na Universidade de Birmingham, o professor Paulo Fernando de Moraes Farias, e a obra dele, mais e mais nos últimos anos, tem sido enfocado sobre a questão de fontes, não só como fontes, mas como projetos intelectuais, tanto como políticos, e como esta maneira de ver fontes, tem que abordar tanto fontes orais, como fontes escritas. Isto é uma posição importante onde começar, porque muitas vezes historiadores e departamentos de história estão como uma fúria, uma raiva de ver fontes. Sem fontes você não pode fazer história. Mas o que é uma fonte? E o mais importante é ver que fontes são, não são questões fixas, são questões que mudam. E isto é uma questão muito importante, que é a obra do professor Paulo Farias, mostra como variar com esta. Isto é importante porque a reprodução de fontes escritas europeias, já estamos a ver fontes como projetos intelectuais políticos, a reprodução destas fontes facilita a reprodução do universo mental dos produtores das fontes, os projetos intelectuais que tiveram. E a gente que produziu aquelas fontes, de que a maior parte das histórias de África precolonial foram feitas, foram escravistas do século XVII e XVIII. Então, sem variar a questão de fontes, vamos reproduzir o universo mental dos mesmos produtores das fontes. Isto é muito problemático. E podemos ver, na verdade, que durante a historiografia que foi feita, só nos décadas passados, algumas vezes, alguma parte desta historiografia reproduziu alguma parte deste universo mental. Então, eu acho que uma questão importante, hoje em dia, é a ênfase sobre a publicação de fontes, e como fontes, e a importância de criticar, dentro das próprias obras da história, as fontes que estamos a utilizar. E de variar de tipos escritas europeias. Já é um projeto bem importante, em que eu estou também parte, que é de publicação de fontes, que é o projeto Fontes de História Africana. De fato, o livro mais importante... Um momento, tem que voltar, um momento. Rose está aqui! Peço de escutas disto. Mas, enfim, é a vida atual em que estamos. Vou continuar. O livro mesmo, do professor Farias, foi publicado dentro desta série, Fontes de História Africana. Então, esta questão de fontes, acho que é uma questão que o mesmo livro, Fist for the Shows, está enfrentando, mas também acho que é uma questão que é muito viva na questão da historiografia. E vou um pouco problematizar a questão de fontes. Temos aqui uma foto que é de Cape Coast Castle, em Ghana. E aqui tem, eu mesmo, foi eu próprio que tirei esta fotografia. Você tem a capela, que está na direita, com as telas vermelhas. Embaixo, você tem a entrada, onde passaram os escravos para entrar em bairro. Na esquerda, você tem a força militar, que está tirando pelo oceano. Então, em bairro, caminhavam os escravos para sair do castelo. Agora, se você está a fazer leitura de fontes europeias escritas sobre aquele sítio, no século XVIII, você vai ver que estão a descrever a beleza do castelo, a beleza dos jardins, dos frutales, dos apartamentos do governador do castelo. Mas elas não vão fazer nenhuma referência ao próprio trato de escravos, aos próprios escravos que estavam lá no castelo. E isto demonstra claramente um dos maiores problemas com fontes escritas europeias. Porque há uma vazia onde tantas coisas estiveram a acontecer, de um lado, e não são objetivos, são reproduzindo o que estava, finalmente, interessando aos leitores de livros de viagens do século XVIII, na Europa, que não é o que está a interessar a nós, como historiadores. Então, a questão de fontes, quando estamos a fazer uma comparação entre a verdade e o que está escrito lá nos próprios fontes, estamos, primeiro, a enfrentar um problema muito sério. Então, temos que procurar outros tipos de fontes. Isto que, no próprio livro, estou a tentar fazer de diversas maneiras. Primeiro, há fontes materiais, fontes arqueológicas. Esta é uma fotografia de uma aldeia que foi lusa-africana, em Gámbia, num bolão, no tributário do raio Gámbia, que é o Bintang, que foi um centro comercial bem importante no século XVII, XVIII, lugar onde vendiam mantimentos, temilho, arroz e muitas outras coisas, panos e outras coisas. Mas nunca foi, até agora, até hoje em dia, nunca foi para os arqueológicos, nunca foi escavado. Há muitos outros sítios na África Central mesmo, onde se possam fazer aquelas investigações, onde a gente própria, por exemplo, da Bintang, me falavam, quando eu estivei lá, que elas próprias nas suas casas têm restos do passado, têm restos de telas portuguesas, têm túmulos que têm na casa, e muitas outras coisas que me falaram. Então, esta é uma amostra de como fontes materiais podem lidar com fontes escritas para começar a interagir de variedade de tipos de fontes. Finalmente, vou colocar aqui uma fotografia da bandeira da igreja de St. John's, em Freetown, em Sierra Leone, dos Maroons, dos Maroons, que foram assim marrones, a gente que vieram do Jamaica, das Antílias, a Freetown, que eram gente que tinham saído da escravidão em Jamaica para viver fora e nós íamos nas montanhas da Jamaica, os Maroons. E aquela bandeira é vermelha, como os próprios Maroons. E também tem o navio que está lá. Mas o que é muito interessante, quando eu visitei aquela igreja, a pessoa que me mostrou a igreja, que foi um dos vereadores da igreja, estava com uma capa vermelha. E eu falei com ele e disse, porque isso é muito interessante, porque na própria região da Sierra Leone, também da Guiné-Bissau, que está lidando muito próximo, a capa vermelha é um símbolo dos reis, é um símbolo de autoridade política. Então, isto mostra como esta cor viajou desde a África Ocidental às Antílias e voltou. E é uma ideia de mostrar como as fontes orais e simbólicas podem falar muito fluidamente, ainda mais fluidamente que as fontes escritas, sobre o lugar da África na história global e mostra como lidando variedade dos tipos de fontes podemos chegar a um reconhecimento desta posição de uma maneira em que utilizar só uma variedade de fontes não nos vai permitir. Então, acho que esta é uma questão muito ativa e muito viva hoje em dia na historiografia sobre a África pré-colonial. Passando ao segundo temático que seria o papel da África na história econômica global. Eu acho que isto é um temático muito vivo também. Há uma renovação da história econômica da África nos últimos dez anos. Primeiro, há o African Economic History Network, a rede da história da economia da África, que é bem global, com participantes como o professor Gareth Austin de Cambridge, professores em Japão, também na África, nos Estados Unidos. Também temos visto recentemente, em 2019, a publicação da segunda edição do livro de Tony Hopkins, História Econômica da África Ocidental, que foi publicado em 1973, mas ainda assim, hoje em dia, quase cinquenta anos depois, resta como o livro Márno sobre esta temática. E isto está a demonstrar que há um interesse crescente na renovação da história econômica da África, mesmo que, como eu falo aqui, existem certas limitações nesta literatura. Primeiro, eu diria que é um enfoque em data, em data. E isto é lidando com a concentração do novo economic history, em termos de raiz, em questões quantitativas e não qualitativas. Podemos ver que faz 20, 30 anos, quando a historiografia marxista estava ainda muito em vigor, as questões qualitativas estavam, por muitos historiadores, são muito mais vivas que questões quantitativas, mas com a crescente importância dos computadores, a crescente importância dos dados, isto tem mudado, isto tem feito, sobretudo, porque questões econômicas na história da África há uma falta de dados fijos sobre o século 18, 17, não existe uma maneira muito vasta, como por exemplo na história da Europa, isto tem feito que o foco é mais sobre desta nova história econômica da África, é mais sobre o século 19 e 20 que os períodos anteriores. Isto é uma questão que no meu livro eu intento de, não, é minha maneira abordar, falando de questões de moedas, trocos de moedas que estavam utilizados na África Horizontal, como são os buzios, os cauris, como é o ferro, como é o cobre, como são as telas, os panos, enfim, questões de moedas e trocos de valor. partindo daqui, eu tento criticar ou investigar o papel da África na criação de sobrevalor, o sobrevalor do mundo ocidental e o impacto desse processo nas economias africanas antes do século 19. E no livro eu sugiro como isto projetou uma situação onde os elites africanos não inveteram seus capitais em indústrias no século 19, mesmo que existia a capacidade técnica para criar aquelas indústrias. Agora, o problema é que durante a historiografia a questão da história global e a história econômica global é muito em vigor, mas se aqueles historiadores querem abordar o nascimento do sistema moderno e do capitalismo, estão sempre faltando muito, se esquecem, um dos maiores continentes no mundo. Estão faltando a história da troca de valores e o crescimento do sobrevalor e também vão estar trabalhando com um entendimento muito estreito de conceitos de crédito e do valor. Por exemplo, podemos falar do cauri, este cauri anulus, que foi uma das moedas mais importantes da África Occidental, no século 17 e 18. Mas, tanto como o ouro, por exemplo, que foi quando, no século 17, chegou muito ouro na Europa desde as Américas. Muito deste ouro não foi usado só como moeda, foi feito em várias formas nas igrejas europeias, não é? Foram feitos em diversas maneiras parte da reliclaria da cristandade, não é? E a mesma coisa aconteceu com os cauris. Por exemplo, este é uma ilê-ori, que é uma uma que é um símbolo religioso e é um, não sei, a palavra em português, não sei, então eu vou dizer shrine em inglês, para se a gente possa perceber, que usa como se pode ver muitos cauris. Isto é do século XIX. Mesmo que dura em África Occidental, as moedas sempre tinham aquele valor simbólico, tanto que econômico, até o século XIX, na Europa, aquele valor simbólico estava diminuindo em questão de moedas. Então, sem incluir a história da África nesta história econômica, vamos ter uma conceptualização das moedas muito reduzida sem ver as maneiras em que os entendimentos das moedas transformaram-se, tanto na Europa, tanto na África. Terceira questão, tocando a história atual da África, eu diria a questão da atlantização da história da África. Temos que ver que houve mudanças nos eixos da produção da história precolonial. Na época das Independências, nos anos 60, 70, do século XX, foi na África que a maior parte da historiografia foi escrita, sobretudo da historiografia precolonial. Foram nas universidades de Ibadan, em Nigéria, Universidade Chekantadiop, em Dakar. Aqueles foram os centros, mas após os anos 80, problemas pós-independência, ajustamento estrutural pelo Banco Mundial. Muitos historiadores africanos foram para os Estados Unidos, como são o Kenneth Dicke, o Toyin Falola e muitos outros. Então, também, passou a uma mudança no foco dos historiadores da África durante as últimas décadas pelo Atlântico. O Joseph Miller, que foi um dos grandes historiadores dos anos 80, 90, 70, que faleceu faz dois anos, historiador de Angola, em um livro, O Caminho pela Morte, mas durante o seu carreiro foi mudando desde historiador de Angola, do Nongo, até historiador de escravidão, há de historiador mais do Atlântico, o Walter Hawthorne, que é um historiador também dos Estados Unidos, que trabalha sobre a região da Guiné-Bissau, o seu primeiro livro foi feito sobre a Guiné-Bissau, mas depois passou-se mais sobre questões do Atlântico no Brasil e muitos outros também, mudaram o enfoque pelo Atlântico. E isto também vai como um crescente interesse em fontes escritas e arquivos além dos URAIs e em metodologias, eu diria, de quantificação e digitais. O crescente interesse de muitos historiadores de databases que são feitos em fontes escritas, mas que também mudam o que é visto como uma fonte verídica ou legítima fora do que foi visto no décimo de 60 e 70. Então, no meu livro, talvez, por fazer parte de um esforço de realinhar aquele balanço. Finalmente, vou falar da questão da história da África e da história global. Acho que há um interesse muito forte agora entre historiadores em mostrar que o continente foi um ator muito importante na criação da era moderna. Temos visto isto também na era de revoluções. Os trabalhos de João José Erez sobre os malês, Emmanuel Barcia, tanto de Paul Lovejoy, já mostraram as conexões entre mudanças sociais na África Ocidental, fim do século XVIII, começo do século XIX, e revoluções nas Américas, sobretudo no tanto que Sucutu em Norte de Nigéria. No meu livro, o intento de levar isso à África mesmo e às revoluções lá que passaram no século XVIII, XIX, que foram ligadas a esses movimentos. Eu argumento que é impossível tirar a era das revoluções fora das revoluções que também aconteceram em África. Primeiro, falando de Segu. Estas foram revoluções como, por exemplo, em Segu contra as aristocracias que tinham crescido durante os séculos XVI, XVIII, tanto como as aristocracias na Europa, e tanto como na era das revoluções existia uma revolução da burguesia em conta disto, também aconteceram às vezes coisas semelhantes em vários sítios da África Ocidental. Então, Segu é um exemplo. Outro seria as guerras Sonique Marabou da Senegambia de metade do século XIX, que foi influenciada pelo movimento dos Mandanfódio em Sucutu, e de novo foi uma revolução contra uma aristocracia corúrcia que tinha beneficiado do trato de escravos. Então, finalmente, podemos dizer que a África Ocidental na era das revoluções foi, falando da ligação da África com a história global, foi ligada globalmente comércio e ideias com diversas partes do mundo, tinha uma estrutura social de aristocracias e burguesias crescentes, semelhantes ao que se acha nos Estados Unidos e França nas suas revoluções, e também tinha as desigualdades da era do trato de escravos, que desencadenou uma série de revoluções em contra das aristocracias. Finalmente, quero falar um pouquinho sobre onde estamos hoje em dia, na era do Covid, onde vamos com questões de pesquisa, porque vai ser, agora fica claro, vai ser difícil este ano, mas também, talvez, quem sabe, por 3, 4, 5, 10 anos mais, vai ser difícil fazer pesquisa, viajar para pesquisa. Então, temos que pensar onde vamos com aquelas temáticas, porque vai ser difícil de procurar fontes, fontes digitais, podem existir, existem, mas tem questões de fontes materiais, orais, acho que estamos chegando a momentos difíceis neste campo. Talvez, é um momento para os historiadores que uma renovação de história precolonial na África mesmo pode lidar com aquelas fontes e as cenas pequenas que esta renovação pode começar, mas também acho que é um momento em que questões metodológicas e teóricas serão de maior importância vivendo o mundo em que hoje estamos. então, acho que vou parar de partilhar a apresentação e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Toby, por essa exposição sem dúvida bastante instigante, né? Eu vou, então, passar a palavra para a Crislaine Alfagari para fazer os seus comentários. Obrigado. Muito obrigada, Toby, pela apresentação e eu agradeço aos organizadores do evento pelo convite e participar aqui com vocês hoje é um grande prazer. esse livro é um livro enorme, audacioso, cheio de desafios e onde o Toby Green não me convence completamente, ele me provoca muito, acho que provoca todos nós a pensar a África Ocidental como um lugar conectado, complexo, dinâmico e dentro da história mundial que foi com isso que o Toby começou a sua fala. e isso é muito interessante, só poderia vir esses grandes esforços de síntese, só poderia vir de um historiador com muita experiência que tem trabalhos referenciados no livro no mínimo a nove países, então no livro facilmente você encontra repercussões e conexões entre Colômbia, Peru, Brasil, Argentina, China, Congo, África Ocidental, essas conexões, pensar e não de uma forma simplesmente introdutória, mas bem qualificada pensando nos contextos históricos e esse esforço não é fácil de fazer e não se encontra facilmente em qualquer livro, então esse é um grande esforço que é um livro de história econômica, mas eu acho que é o que o Toby Green chamou de uma nova história econômica que vai te levar a conhecer todas essas conexões por meio da música, por meio de práticas alimentares, culinárias, por meio da arquitetura, das tradições orais, então nós nos deparamos com mandioca, com santeria, com samba e com outras formas de pensar esse universo de fontes que o Toby Green fala e só por isso esse livro tem uma grande importância para nós aqui no Brasil porque coloca o Brasil e coloca também em contato a história de impérios que às vezes são separadas na historiografia que coloca no centro então os portugueses e as relações luso-americanas ou luso-brasileiras como importantes num debate geral do tráfico transatlântico de escravos com a África Ocidental e África Centro-Ocidental então esse esforço que atrai eu acho que para o livro tanto não é à toa que é um livro premiado porque fala de cultura global e atrai tanto especialistas como leitores não acadêmicos porque ele retoma algumas falácias do imperialismo talvez a principal falácia do imperialismo que é retomada e debatida nesse livro é a ideia de que a pobreza da África é uma evidência da supremacia econômica cultural europeia que é inevitável é eterna é a correta sempre foi assim e esse livro combate justamente esse olhar imperialista mostrando um processo de empobrecimento da África e o próprio Tobin Green falou que isso não é uma novidade tem um livro do Walter Hodgner e o Winnie Cotting que vão tratar desse processo e vão pensar essas desigualdades mundiais mas aqui é feito para pensar num passado pré-colonial de uma forma bastante detalhada em termos de pesquisa arquivística e nessa variedade de fontes então só por isso é um livro muito importante para ser lido e retoma essa ideia então todo o tempo no decorrer do livro o Tobin Green repete isso a África tem uma história ele está debatendo a velha suposição hegeliana que ainda está no nosso imaginário da ausência de história na África mas a África como importante para nós entendermos a história mundial então é essa retomada sempre constante do livro que faz ele ser presente e faz ele estar disponível para diferentes linguagens e diferentes pessoas eu começaria por aí e o livro que trata de África pré-colonial não é uma novidade e o próprio autor aponta isso mas o Richard Raid tem um Raid tem um artigo sobre isso que fala o quanto a ideia de pré-colonial acaba por privilegiar o colonial o que seria o neocolonialismo do século XIX atribui então ao período posterior um poder que transformador um significado que é descomedido como se as origens desse subdesenvolvimento dessas desigualdades econômicas estivessem apenas no século XIX então quando Toby Green traz uma história que é uma história pré-colonial pensando lá no século XV ele mostra que essa divisão pré-colonial colonial ela impede o conhecimento de dinâmicas internas do continente africano dinâmicas mais profundas conflitos políticos sociais econômicos que estão intimamente relacionados ao que acontece logo em seguida então esse livro ele mostra as raízes do empobrecimento do continente principalmente da África Ocidental em relação à Europa mas como o Toby Green termina falando na sua fala hoje mostra também as raízes de resistências que nós poderíamos chamar de resistências populares e que ele chama de revolution from below contra elites que são elites predatórias elites cada vez mais relacionadas ao tráfico transatórios escravizados e de novo se nós já temos isso em jacobinos negros para nós pensarmos o contexto do Haiti ainda há poucos estudos que remarcam e que pensam nessas conexões para além do Lovejoy e claro do John Reis que foram citados mas que pensam por exemplo Beatriz Campavita Campavita e os seus movimentos como uma forma de revolution from below os mocambos os mutulos as fugas de escravizados no continente africano como uma forma de revoltas e dessa revolution from below essas revoltas populares contra elites predatórias isso por si só também eu acho que pontua os dois olhares do livro então são as raízes de um subdesenvolvimento mas as raízes também de uma resistência contínua principalmente por meio desses movimentos populares que vão deflagrar em conjunturas posteriores revolucionárias mundiais então não há como separar o pré-coloniado colonial e eu ainda acho que existe uma tendência inclusive aqui no Brasil quando nós estudamos há uma tendência em história contemporânea em estudar história contemporânea tem a ver com esse regime de fontes de acesso a fontes que o Tobir falou e aí a importância de historiadoras de pesquisadores se voltarem ao passado pré-colonial porque nem tudo está dado ainda muito que se falar e eu acho que no Brasil tem uma dimensão que é a dimensão do ensino no Brasil nós temos as leis que tornam obrigatório o ensino de história da África da cultura afro-brasileira nos anos 2000 e isso levou a criação de uma disciplina nas universidades de história da África agora o que esse livro nos mostra é que não basta ter uma disciplina de história da África porque uma consequência indesejada dessa muito importante legislação dessa mudança e dessa iniciativa política super relevante é que nós deixamos apenas em uma disciplina a ideia de história de um continente que esteve conectado a outras regiões do mundo muito antes da chegada dos europeus a Europa não tirou a África de um isolamento global bem pelo contrário o continente africano já tinha raízes globais de conexões mais antigas então não é possível falar de mercantilismo não é possível falar de bulionismo sem nós colocarmos como ponto de central a história da África as conexões da história da África dos impérios europeus em conjunto e isso me leva a pensar nisso que história moderna história contemporânea nós temos que retomar essas ideias e aí essa nova história econômica que pensa as manilhas o punhado de conchas de zimbos ou de cauris não só pelo ponto de vista econômico mas sobretudo pensando nos seus valores ritualísticos o ponto de vista do poder e das relações de poder como a acumulação de moedas também estava relacionada a acumulação de prestígios e diferentes visões de mundo do que é valor eu acho esse é um ponto de vista muito importante e muito diferente das análises econômicas e aí eu fiquei pensando Tobi como o seu livro que sai em 2019 pode dialogar com o livro do Herman Bennett que também sai em 2019 que se chama Reis Africanos e Escravos Negros e que pensa nesse primeiro século da modernidade e dessas relações diplomáticas essas linguagens de poder tem uma uma tendência historiográfica agora a pensar as relações políticas mas ao contrário do do Bennett você o Bennett fala de uma primazia da política sobre a economia mas no seu livro as diplomacias e as relações com essas diferentes moedas elas caminham muito junto é diferente não é possível separar o lugar do Congo por exemplo nas relações luso-holandesas e a sua importância na mudanças econômicas globais que você traz no livro é muito instigante nos ajuda a pensar nessas conexões mais profundas mas eu fiquei pensando em como você conversa com essa historiografia das práticas políticas na primeira modernidade de entender a importância da diplomacia africana como definidora de processos globais maiores e eu já estou acabando aqui de falar acho que é um livro que encara essa transformação de seres humanos em mercadoria de uma forma muito lúcida mostrando que essa nova moeda era a única moeda que resistia às inflações causadas pela pela descoberta das Américas do ouro da prata pelos europeus que encharcaram ou pelas conchas na Ásia nas Américas que encharcaram os mercados africanos e causaram uma série de inflações e levaram a desvalorização de moedas africanas e essa mercantilização das pessoas eu acho que é um tema central do seu livro e você trata com muita delicadeza com muita lucidez e talvez seja a principal transformação a ser pensada da escravidão interna da necessidade de produzir cada vez mais escravizados e aí eu fiquei pensando também em diferentes tipos de trabalho forçado mas eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pensado para você e eu sei que eu estou passando meu tempo mas um último ponto é como o Atlântico Sul mudou a história do Atlântico Norte como por exemplo o Silvio de Alencastro fala das conexões Angola-Brasil mas também nós temos a Helena Cândido o Raquinaldo Ferreira que dão esse tratamento mais qualitativo das fontes e que falam dessas trocas culturais mais amplas como eu acho que há uma diferença da historiografia atlanticista feita no Norte e uma história atlântica pensando do Sul nas relações Brasil-Angola eu acho que eu acho que é isso desculpe se não ficou muito organizado mas são essas questões a gente podia pensar muito mais a ideia da magia como uma resposta uma resistência ao tráfico é algo muito bacana e eu acho que o Miller estava caminhando por aí no último texto que ele escreveu sobre escravidão pensando em transtornos pró-traumáticos e na magia malévola como uma forma de resistir e de lidar com o tráfico no continente e nas Américas nos marrons e nos quilombos e tal obrigada Tobi desculpe se eu falei demais obrigado Crisleine pelos comentários eu vou passar a palavra então agora para o Alexandre Gebara obrigado Mário obrigado Crisleine pela contribuição e agradeço especialmente ao Tobi por ter aceitado participar com a gente aqui da discussão do livro um livro fantástico na minha perspectiva um livro audacioso como o próprio autor reconhece que procura compreender enfim tem um alcance tão amplo tanto geográfico quanto cronológico então para aqueles que ainda não leram o texto o livro é é riquíssimo além de ter sido muito muito bem escrito é muito prazeroso é uma leitura fácil e fluida eu tinha também tópicos a discutir que em parte já foram abordados essa questão da da discussão sobre a África pré-colonial inclusive o título do livro tem é bastante interessante porque trata da África Ocidental do surgimento do tráfico atlântico de escravizados até a era das revoluções portanto evita na minha perspectiva propositalmente o termo pré-colonial e mais do que isso traz ao trazer um marco a ideia da era das revoluções que é tradicionalmente pensado como um marco da história sustentral para o título do livro sobre a África coloca o continente e a história africana em relação e que portanto estimula a pensar de maneira diferenciada nos processos históricos do continente africano então eu vou pegar aqui as três proposições que estão orientando o livro quer dizer a primeira delas é que é preciso compreender a África como uma região a ser pensada a partir das suas conexões e portanto considerar uma possível história geral da África e não apenas as narrativas das singularidades ou diferenças locais dos processos históricos dentro do continente africano e essas singularidades ou diferenças locais vinham sendo construídas e se cristalizaram a partir de uma perspectiva colonial externa e por conseguinte ao compreender essa África como toda conectada e relacionada não só entre si mas também para fora então compreender esses desenvolvimentos históricos macro regionais do continente africano como profundamente conectados a processos mais amplos de alcance global que datam tão cedo quanto o fim do século 14 e do século 15 em diante que é um dos marcos cronológicos por exemplo da primeira parte do livro datam de 1400 para frente então traz esse processo de globalização ou de conexão do continente africano para mais cedo para mais antigo então essas proposições de construir uma história geral da África da importância de pensar a história da África como um todo e de compreender esses desenvolvimentos macro regionais como ligados a processos de alcance global são dois das proposições iniciais do livro mas também buscar demonstrar como esses desenvolvimentos históricos produziram uma crescente desigualdade entre as regiões do globo com evidente prejuízo relativo para o continente africano no âmbito no cômpito geral até o século XIX pelo menos que é o enfoque do livro então como agenda de pesquisa as duas primeiras proposições são propriamente novas a necessidade de escrever uma história da África como um todo já estava presente no Kizerbo e em vários outros dos autores africanos na década de 60 ao menos por outro lado também pensar as transformações das regiões africanas levando em conta suas conexões com o restante do mundo também já tem várias décadas data ao menos do início dos anos 70 aqui eu estou pensando especialmente no trabalho do Walter Rodney mas também inclui uma bibliografia dedicada à história atlântica tanto em suas vertentes econômicas quanto em suas vertentes culturais e eu não vou mencionar essa bibliografia aqui porque nem é necessário mas enfim a gente pode discutir sobre isso depois bom e também já tem uma tradição relativamente longa as interpretações que procuram demonstrar como as diversas dimensões dos mundos africanos dimensões econômicas políticas religiosas e culturais dificilmente podem ser pensadas de maneira separada o poder religioso as estruturas religiosas e o poder político as condições econômicas e as concepções religiosas e assim por diante o que não tem sido comum entretanto nas últimas décadas são as pesquisas que procuram demonstrar todos esses elementos e a partir a partir de marcos cronológicos e espaciais tão verdadeiramente amplos quanto o livro que o Toby escreveu nos pais e ele faz isso como eu falei de uma maneira muito com uma escrita muito fluida e com as conexões entre as partes de maneira muito claras também uma primeira parte sobre as causas que vai as divergências econômicas na África na África Ocidental e na África Centro-Ocidental e uma segunda parte de consequências políticas crenças e as revoluções vindas de baixo na segunda parte do livro então em grosso modo a ideia é que a África não se desenvolveu separadamente ou apenas levemente conectada com o resto do mundo ao contrário isso já foi mencionado aqui as relações históricas entre o continente africano e os enrolares históricos de diversas regiões do continente africano estão conectadas com os envolvimentos históricos globais desde muito cedo mas a perspectiva que interessa aqui é como ele demonstra essas conexões se há uma herança digamos assim uma inspiração talvez na perspectiva do Walter Rodney de compreender a construção da desigualdade ao longo dos séculos aqui nesse livro não cabe as críticas feitas ao Rodney que muitas vezes são um tanto exageradas e eventualmente até um certo injustas de pensar que o Rodney propunha a África como um continente passivo e vitimizado frente ao desenvolvimento europeu essa perspectiva não tem espaço aqui no livro do Toby Green não é um trabalho que procura apresentar os desenvolvimentos históricos da África como induzidos ou como em reação a um movimento original da Europa Ocidental mas sim como resultado de processos de interação com características regionais específicas ou seja África Ocidental e diversas das regiões da África Ocidental vão responder ou vão ter os seus processos históricos são resultados das relações mais amplas mas a partir de características regionais específicas mas com amplas consequências que como o livro demonstra ampliam as desigualdades impulsionando o desenvolvimento de uma parte do mundo ao mesmo tempo em que empobrecia outras partes do mundo processo que no limite cria polos de acumulação e outros de expropriação isso não quer dizer que a África e os africanos não são providos de agência histórica ou seja não é um continente vitimizado ou simplesmente não conseguiu porque pensar que teria havido um fracasso da África e dos africanos em reagir a imposições europeias seria criar uma oposição entre entidades essencializadas Europa e África que não abriria espaço para as complexidades do desenvolvimento histórico estruturante da desigualdade e também seria supor que um sentido pré-determinado ou seja de que tem um desenvolvimento ditado por uma volição europeia sobre o restante do globo mas ao mesmo tempo observar um processo histórico como um tendo evitar observar o processo histórico como tendo um sentido pré-determinado não pode impedir de compreender o sentido resultante do conjunto das interações regionais macro-regionais e mesmo globais e aqui é que me interessa a questão da agência e como ela aparece trabalhada também no livro do Tobi eu vou fazer uma breve citação de um texto de uma passagem do Immanuel Wallerstein de 85 justamente sobre o trabalho do Walter Rodney e como a questão da agência era importante segundo ele eu cito a questão da agência não é simples ela infesta as ciências sociais bem como os que renegam as generalizações em nome de uma unicidade ideográfica nunca se cansam de dizer qualquer análise estrutural implica que um indivíduo um grupo é pego em uma rede que não é de seu próprio fazer e fora de seu controle e é fato exceto que essa rede é por outro lado formada pelas somas das vontades que são em seu turno determinadas pelas condições estruturais um círculo perfeito se alguém adiciona isso o fato de que em virtualmente qualquer situação social os atores devem estar ranqueados numa hierarquia de poder alguns mais fracos e outros mais fortes segue-se logicamente que os mais fortes conseguem do seu jeito mais vezes que os mais fracos além disso em que sentido eles são mais fortes essa realidade social é transformada num problema do analista quando discutimos agência deve o analista escrever a história de cima para baixo ou de baixo para cima a resposta óbvia é que o analista não deve fazer nenhuma delas uma vez que ambas são intrinsecamente ligadas as duas são analiticamente uma e aqui eu termino a citação enfim tudo isso para pensar que ao observar o continente africano nos séculos de desenvolvimento do capitalismo nota-se que a África foi partícipe e não vítima do processo as transformações nas hierarquias e nas estruturas sociais africanas pensadas regionalmente não são assim apenas consequências da expansão capitalista mas sim parte do processo de construção do próprio capitalismo dizer que as elites africanas se construíram fortaleceram e agiram ao longo do processo no entanto não quer dizer que o processo mais amplo não continuasse gerando desigualdades é que como Wallerstein sugeriu as agências ocorrem dentro de horizontes de possibilidades delimitadas por condições estruturais e assim a ampliação da desigualdade dentro da África ou seja a condição das suas elites e as transformações das suas elites e o empobrecimento e a proletarização não proletarização mas o empobrecimento de grande parte da população essa ampliação da desigualdade dentro da África é parte e condição da ampliação da desigualdade globalmente falando enfim o livro do Toby Green oferece pra gente muitos exemplos de como as ampliações das desigualdades dentro da África se conectaram e redundaram na ampliação da desigualdade em perspectiva global em perspectiva mais ampla se ele quiser comentar um pouco sobre esse tema é um convite que eu faço a ele e eu vou ficando por aqui e não vou tomar muito mais do seu tempo vamos deixar o tempo para os debates eventualmente com com o pessoal que está assistindo tá então passo de novo a palavra para o Mário para que ele possa ok obrigado vou trazer o Toby e novamente a Cris Lane é alguém que está com problema no som é um ruído é o Toby o Toby você está com problema no som com ruído você tem que reativar o seu microfone aparentemente ele falou que ia sair e retornar porque eventualmente ele tem problemas com o microfone isso isso é vamos aguardar um instantinho a gente aguarda um pouco enquanto ele não volta eu faço uma continuo fazendo digamos assim um breve comentário sugerindo a leitura do livro porque ele apresenta de fato uma perspectiva bastante renovadora para os estudos sobre a história da África inclusive as diversas inovações metodológicas que ele mesmo sugere e que a Cris já falou aqui essa utilização cruzada de fontes que também não é em termos de agenda de pesquisa histórica no continente africano não é exatamente uma novidade mas é muito difícil de ser realizada e só uma pesquisa de fôlego tão grande assim e uma pesquisa de fôlego tão grande quanto a que ele fez torna possível esse trabalho metodológico minucioso ao mesmo tempo em que você tem descrições e análises de eventos regionalizados muito adensada e como esses eventos e essas transformações conectadas com as transformações econômicas mais amplas resultam em alterações nas formas de pensar nas formas de organizar politicamente nas formas nas religiões né enfim em diversas religiões africanas isso e ao mesmo tempo é muito interessante como ele consegue traçar tendências amplas de transformação a ponto de realizar comparações entre as revoluções africanas e as revoluções da era das revoluções de uma maneira bastante evidente mas também preservando especificidades locais derivadas de processos históricos ainda mais antigos né e que conformam mentalidades né que é uma das partes que ele mencionou na apresentação dele como sendo muito importante porque é isso é por isso que é importante a variação de fontes e não a gente não ficar não se ater quando possível evidentemente e dependendo do seu objeto as fontes escritas né europeias porque elas conformam uma forma de compreensão do mundo então elas dão elas limitam a perspectiva do historiador de alguma forma então é preciso é importante ampliar a utilização de fontes pronto voltou isso temos o Tobi aqui de volta então vou deixar vocês aí no debate por enquanto Tobi muito obrigado e peço desculpas todos por este problema que tem às vezes com o microfone e gostaria de agradecer muito novamente novamente o problema o problema do microfone voltou o problema do microfone voltou tudo seria melhor se estivéssemos todos no mesmo lugar sem dúvida né eu acho que isso nos faz pensar em uma outra coisa como todo esse conhecimento que ele coloca pode ajudar a formular sei lá estratégias políticas estratégias econômicas em benefício da África hoje em benefício das desigualdades hoje que é uma agenda importante para o Tobi também que escreveu recentemente um livro sobre Covid que está sempre analisando essas desigualdades esse pensamento das desigualdades atuais é importante uma perspectiva histórica para entender essas desigualdades mas como todo esse conhecimento pode nos ajudar a formular estratégias políticas que beneficiem então o continente africano como pensar essas heranças hoje acho que isso é algo que os historiadores nem sempre entram que as mudanças no mundo atuais mas que o Tobi Green é particularmente interessado eu acredito e também para quem se arriscar ler o livro e que vale muito a pena como já falei vai notar que parte da escrita desculpa que a escrita parte sempre quase sempre inclusive de uma de uma condição contemporânea então a narração do livro é muito interessante porque eventualmente ele começa a narrar sobre a presença a vivência dele na África contemporânea em diversos dos lugares sobre os quais ele está escrevendo e como é possível perceber as permanências históricas e a vivacidade da história africana nesses locais mesmo através desses séculos de construção de desigualdade e como eu dizia antes essa construção de desigualdade não é necessariamente pensada como uma volição europeia como uma imposição como uma coisa de vontade externa de subordinação do outro apesar de ser traduzida no discurso colonial dessa maneira mas sim como resultado de um processo né e assim a construção as transformações nas hierarquias internas regionais do continente africano né a conformação por exemplo das áreas dos estados governados por aristocracias guerreiras né constituídas ao longo do processo de tráfico atlântico de escravizados né e sua transformação revolucionária derivada também da atuação de outras elites dessa vez mercantes né também regionalmente especificadas ou seja nem eles não acontecem todos ao mesmo tempo né mas são resultados de um mesmo processo mais amplo estrutural de construção de desigualdade então é isso não é uma evolução não é uma imposição europeia mas é a participação de um processo mas também a participação de um processo dentro de limites estruturais ou seja a condição de atuação das elites africanas e da população africana de maneira geral ela está em relação com com a concentração de capital e com a concentração do capital em especial na região da Europa Ocidental e da América do Norte posterior eu acho que isso fica claro também nessa relação que ele faz até mesmo dos pontos de vista econômicos da diferença de entender o que é economia em cada sociedade em determinado momento quando ele analisa o Congo ele mostra que para os congolês talvez fosse muito mais importante dar do que receber então a relação de acumulação era o contrário e isso levou também então não são cosmo percepções são cosmovisões que estão em debate e que também levam a atitudes que às vezes são contrárias daquelas que favoreceu o florescimento do capitalismo que é a própria ideia de acumulação por exemplo isso é muito necessário é um estudo que passa pelas percepções africanas pelas filosofias africanas que leva em conta todas essas questões não que na Europa também o ouro ele mostra isso o ouro também tinha um valor religioso nas igrejas tem valores que não são puramente econômicos mas há uma vitória a partir de certo momento ele passou a ser usado como capital monetário essa foi a sua função o estudo desse processo como você indica é muito interessante mas não deixa de mostrar que os africanos os seus governantes eles foram ativos na formação desse mundo moderno essa participação ativa e aí é importante das transformações culturais que trazem no livro da música da arquitetura e que extrapola apenas do ponto de vista econômico por isso é isso a África não é uma vítima da depredação europeia é um processo constituído e como sempre bastante complicado para qualquer historiador mas será que o Toby volta? eu estou pensando aqui também está difícil a gente não tem o contato direto com ele pelo telefone como a gente tem aqui entre nós mas não sei talvez se tiver alguma questão eu tinha uma pergunta aqui para fazer para vocês pode ser? claro claro eu que não sou um estudioso de história da África algumas questões me enviaram a cabeça aliás enfim eu queria também dizer se alguém que está assistindo quiser fazer alguma pergunta pode fazer pelo chat do YouTube enfim vocês destacaram que não se trata de uma questão de evolução não é a Europa o colonizador europeu impondo de uma forma incontornável o que vai ser a história da África seus destinos seus processos assim por diante que tem por outro lado a própria agência enfim dos atores e dos grupos locais mas que é enfim ao mesmo tempo é interessante a ideia de que você também não tem como abstrair a presença desse ator que é o colonizador inclusive uma presença que possivelmente impacta as relações de forças locais permitindo que talvez grupos enfim grupos que não tinham tanta força no determinado contexto possam assumir posições posições de liderança de questionamento de outros grupos locais a partir justamente dessa relação então mesmo que não existe uma evolução também existe na verdade um impacto que eu imagino que seja significativo nas próprias relações nas próprias relações locais nos processos nos processos locais como vocês chamam a atenção mas enfim eu estava falando o Toby parece que voltou aqui deixa eu trazer ele ótimo e volta aqui a tela vamos lá bom vamos tentar outra vez vamos tentar hoje é lá que esta vez é melhor desculpa todos e todas tem um problema tem outro computador agora hoje é lá que vai sair melhor desta vez e desculpa bom o transtorno e tudo e o que ia dizer é que os comentários de vocês a Cris Line e a Alex foram bom me teram muito 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 que refletir é o que eu esperava porque eu sabia que ia ser assim e como o Cris Line falou seria muito melhor se estivermos todos juntos para começar ainda mais mas o que eu posso dizer bom tomando as questões que colocou a Cris Line são muitas primeiro vou falar do que falaste Cris Line sobre a questão questões de valor e com o livro pode lidar com o mesmo livro de Herman Bennett que saiu como você falaste quase no mesmo momento acho que saiu o mês anterior ao meu livro e ele fala bom está focado na questão do poder político da representação do poder político africano nos discursos de poder como você falaste no século XVI no século XV e XVI no começo das relações africano-europeias bom relações modernas podemos dizer e a questão da lidança entre este poder político e o poder econômico e que eu estou sempre fazendo um baile quase entre os dois durante o mesmo livro e acho que aqui ouvir está um diálogo e um conceito muito muito importante que aqui é o que falaram ambos sobretudo o Alex ao final que foi a questão de agência não é porque o mesmo Herman eu eu vi o Herman apresentar o livro aqui em Londres em janeiro de 2019 e falou ele neste momento ele falou uma coisa como eu não estou interessado respondendo a uma pergunta eu não estou interessado em colocar agência a ninguém e acho que o meu livro também está bom no prefácio eu falo como o próprio conceito da agência surgiu mais e mais na academia em relação ao surgimento das ideologias neoliberais o enfoque deles nas questões da responsabilidade autônoma e tudo isto e com isso lidam com a ideia da agência e eu acho que neste caso isto não é dizer que não há concentrações de agência que são muito importantes que todos nós estamos de uma maneira tentando de trabalhar com isto porque são partes da história também mas que a conceptualização deste e o ressurgimento deste durante o século 80 e o 90 foram importantes e foram lidados ao ideologias novas que no mesmo momento em que aquelas ideologias despreciavam o estudo da história pré-colonão da África e diminuíam a quantia de historiografia que estava produzida sobre isto também estavam enfatizando a questão da agência então isto acho que é problemática e falando do que eu falei no meu discurso sobre a questão de talvez neste momento de Covid vamos estar mais retomando posições teóricas e metodologias talvez é um momento para os historiadores de refletir mais sobre este ponto porque acho que temos que tomar nossos contos como este enfoque sobre a gente também foi lidado a estes momentos ideológicos em que a maioria dos historiadores de África não estão concordam não concordam então há uma dinâmica aqui que merece estar mais melhor refletido que eu posso aqui mas que merece se é possível separar questões econômicas questões políticas dimensões acho que aquele mesmo próprio conceito da agência pode estar uma parte de ver como é separado e também voltando ao que estava falando Alex sobre o Wallerstein e o trabalho dele e o debate que faz sobre a agência muitas vezes está esquecido que o próprio Wallerstein e o próprio Walter Rodney no seu livro How Europe Underdeveloped África às vezes por exemplo no livro de John Thornton África e africanos No Making of the Modern World ele critica aquela historiografia por não dar agência mas o próprio Rodney no seu livro na introdução fala da questão da agência e coloca essa mas diz que temos que incluir isto dentro de um discurso mais amplo sobre questões da história econômica desenvolvendo e do desenvolvimento da África então não é que aquelas perguntas não foram colocadas para Rodney e como você mostrou pelo Wallerstein então eu acho que temos que voltar a estes debates para ver que não estão separadas tão claramente como a historiografia dos últimos décadas queriam separar e isto acho que é importante e voltando ao que estava a falar a Cris Lein questões de a ligação entre desigualdade e uma revolução contínua e como isto supõe que há a divisão entre pré-colonial e colonial como também falaste também Alex você que o título do livro evita a consideração de pré-colonial acho que isto é importante e temos também que isto também está a falar de questões teóricas e de metodologia mas acho que há uma tendência na historiografia de ver aquela divisão pré-colonial e colonial tanto artificial há uma variedade de livros agora que estão a evitar aquela divisão podemos pensar há muitos livros que vão por exemplo o livro de Vincent Tiribaren o meu colega em King por exemplo sobre Borno que vai de 1800 até o presente é um exemplo mas há uma variedade de livros que fazem isto eu acho que é uma divisão artificial em diversas maneiras e quando estamos pensando dentro de forças internas como você falaste em Chris Lane acho que osculta um pouco a continuidade que é muito importante então eu gostei muito dessa abordagem Chris Lane também da maneira que nunca nunca pensei como no livro a verdade saia que foram os escravizados as mesmas pessoas que foram a única moeda no mundo atlântico que não padeceu questões da inflação isto eu nunca refleti sobre isso mas é uma uma demonstração mais forte quase que nenhuma outra de como as pessoas foram foram usadas em maneiras materiais e não espirituais e isto dá todas nossas coisas refletivas sobretudo neste momento em que as pessoas individuais ou seres são ainda mais em perigo e passando agora ao que falou Alex ainda mais sobre ainda mais da questão de Wallerstein e da agência o tático que você colocaste Alex sobre que é uma visão é um livro que que dá uma visão geralizada ou geral ou a história geral da África e como isto não foi num modo e não foi num modo por uma variedade de versões mas uma e eu falo disto no livro no prefácio a tendência de enfocar em pequenas regiões e pequenos povos tem uma história que vem da etnografia colonial e a criação de etnias feitas pela etnografia colonial feitas pelos próprios administradores coloniais que por exemplo do império português tiveram que escrever etnografias para para se promover dentro da própria administração colonial e muitos historiadores também e etnográficos também no império britânico também foram administradores do próprio império e a maneira que aquela administração criava etnias e criava uma história das diferenças acho que é muito importante e temos que não é não é importante escrever sobre povos específicos claro que é uma questão claro que também tem muita validade não estou a dizer isto mas também temos que entender a história daquela tradição e como eu falo no livro dizer que a África é o único continente em que você não pode fazer uma comparação geral também tem a sua problemática muito grande então voltando ao que falaste Chris Leiner que não convencia você em tudo isso não foi a ideia do livro eu mesmo não sei se eu me convenci em tudo mas também o livro está lá para criar debates para desenvolver mais debates para criar reflexão sobretudo entre as pessoas e então voltando a isto que não podemos estar numa situação em que só em África você não pode fazer comparação como eu tento mostrar no livro fazer história econômica comparativa África da União está lidando a coisas que são importantes e relevantes em muitos aspectos e finalmente colocando algo que eu vou colocar do que falou o Alex que intentando mostrar você falaste Alex que eu intento mostrar no livro como a história da África não é uma história de reação mas de interação mas também eu acho que o livro tem uma parte que é uma história da Europa que intento mostrar que isto também é certo da história da Europa ou seja intento colocar as histórias de interações da África e Europa conjuntas que você na verdade a história da Europa é tanta uma da reação nestes séculos tanto como a história da própria África mas não é escrita assim então intento colocar que esta é a história na verdade estamos sempre reagindo ao que está a fazer outro se é comida o que você está a comer parece bem vou provar aquela é a história mas geralmente tem sido escrito de um caminho e não o retorno mas o retorno também foi muito importante então eu acho que isto pode ser também eu gostaria muito se os historiadores próprios da Europa também tomassem aquela maneira de jeito de escrever as histórias delas bom já muito e já com as problemas técnicas já falei muito então vou parar mas muito muito obrigado demais pelos comentários que como podem ver já me fizeram pensar muito mario você está está mudo agora fui eu desculpe tem umas perguntas aqui para passar para o Toby uma que foi feita pelo Marcelo Bittencourt nosso colega lá da UF que ele não conseguiu escrever no chat o Marcelo ele quer saber qual é o quanto a perspectiva do Wallerstein e também do Samir Amin pesaram no seu trabalho Toby essa foi a pergunta do Marcelo Bittencourt e aqui a gente tem umas perguntas do Roberto Guedes que está assistindo aqui vou colocar na tela ok ele pergunta boa tarde obrigado pelo evento três perguntas havia capitalismo na Europa antes do século XVIII ou seja é possível falar do capitalismo na Europa anteriormente ao século XVIII diz que não leu o livro ainda mas se trata de uma teoria da dependência revisitada o seu livro e qual a régua da desigualdade tá e tem uma outra pergunta do mesmo desculpem eu dei um problema aqui no meu computador só um instante só um minuto vamos lá e do mesmo Roberto se puder mais uma pergunta o que explica a explosão do tráfico depois ou durante o período chamado de era das revoluções então são essas as perguntas que a gente tem até agora bom muito obrigado um momento e vou responder bom acho que as perguntas vou fazer uma tem que ver uma coisa primeiro mas acho que as perguntas podem ser muito bem lidadas em questão de é se o Wollestein e a mim o Marcelo o professor me está a perguntar e a pergunta de Roberto Guedes sobre se é teoria de dependência revisitada porque são lidadas como fica muito claro alguma maneira sim mas diria que é teoria de dependência revisitada com um enfoque distinto que acho que uma das coisas que muda na minha própria abordagem são as ligações constantes e globais da África ou seja o dependency theory o teoria de dependência está a ver como as economias globais tiraram lucros de fora até um centro que é uma uma visão de é como uma rede como uma aranha no centro que está a tomar tudo para si e então está a mostrar o e e as linhas que estão que vão de fora das periférias como está a dizer ao centro mas o meu livro não está escrito assim porque mostra que as conexões eram muito mais diversas e grandes que isto e mostra e aqui voltando ao que falaram tanto Alex como Chris Lein sobre o papel global da África a diplomacia que falou Chris Lein a diplomacia africana no Brasil mas também na Europa mas também ligações de Sukutu com a Arábia por exemplo com também estão lá Índia estão lá presentes então as ligações são muito mais eu diria muito mais diversas que está teorizada pela teoria da dependência acho que uma das coisas que que permitem fazer esta esta abordagem no livro são as mudanças na historiografia das últimas décadas que já existem canais de historiografia sobre história recíproca entre Áfricas e Américas por exemplo há historiografia sobre influência de música culana em África do século XX Marissa Mônio e outros por exemplo que têm escrito sobre isso que dá também em comidas e também em religiões então esta história mais recíproca e em fluxo acho que têm desenvolvido desde a era da dependency theory e facilita uma rondagem que vê aquela relação de uma maneira um pouco mais complexa que foi visto durante o próprio então teoricamente eu diria que esta é uma diferença e também acho que a minha abordagem a questão da agency também é um pouco diferente porque eu estou revisitando como falei um pouco agora com o próprio conceito de intersectionality estou lidando a agência com classe como eu falo no prefácio do livro então acho que isto também é uma maneira diferente de abordar isto então diria que no fundo é uma revisitação sim a questões de dependência mas após três ou quatro décadas temos outras maneiras de abordar aquela temática então merece revisitar também questões de fontes o Walter Rodney por exemplo foi o pioneiro foi o pioneiro em visitar artigos por exemplo artigos de índias foi o próprio Walter Rodney que foi o primeiro historiador de visitar artigos de índias e começar a escrever história da África através de fontes lá e eu acho que isto isto me quando você pensa como foi a Espanha na época da década dos 60 dos 70 ainda com o franquismo mostra como foi uma pessoa muito especial o próprio Walter Rodney fazer isso mas foi o começo foi o começo então desde este momento tem sido muitos historiadores que têm feito pesquisas muito profundos nos arquivos ibéricos e outros e dá uma possibilidade de levar muito mais detalhadamente as questões que mais teoricamente que nada aquela escola de dependency theory abordou eu diria que esses são os grandes diferentes se havia capitalismo antes do século XVIII bom esta é uma pergunta muito grande eu diria porque primeiro se há dois historiadores que concordam hoje em dia o que significa o capitalismo eu ficaria surpreendido porque já fiz umas presentações este ano sobre a questão da África capitalismo e foram imensos os números de perguntas com pessoas que tiveram alguma outra definição diferente de outra pessoa enfim se existia existia eu diria que existia o próprio sistema crédito investimento enfim mas que mudou no século XVIII como o próprio Josephine Corey mostra em seu livro Marno African Industrial Revolution in England como dentro do próprio século XVIII foi que desenvolveu-se em Londres por exemplo novos sistemas de criação de capitais que foram lidados ao próprio trato atlântico em termos de por exemplo seguros em termos de indústrias de fábrica de navios e outros e que mudou isso acho que fica claro durante o próprio século XVIII que também está lidado com a outra pergunta essa mudança e a revolução industrial está lidado a novas tecnologias de navios que foram mais rápidos mais lucros que voltavam também está também do ponto de vista imperial está lidado ao crescimento do trato na era das revoluções e também as transformações dentro da própria África que estavam interconexadas a tudo isto que também estava lidado ao crescimento bom acho que acho que tentei de voltar a todas as perguntas obrigado obrigado Tobi tem enfim o Juliano tinha dito que queria fazer uma pergunta mas ele ainda não assim uma pergunta aqui do Juliano só mais uma então que eu vou colocar para você pode ser Tobi vamos lá ele ainda está escrevendo tem uma parte do porque na verdade ele queria perguntar justamente sobre a problematização que você faz das fontes que você fez no início das fontes no céu Juliano se você me escreve depois eu posso colocar você em contato com há um arquivo que eu eu visitei várias vezes na Gambeia que é um arquivo de histórias orais que o próprio Tiago Mota no seu trabalho ele visitou lá e fez muito bem pesquisa lá então eu acho que aquele arquivo de fontes orais que foi elaborado nos anos 60 70 e 80 por o doutor Dacar Isidbe em Gambeia tem é muita rica e tem uma riqueza muito grande e você vai encontrar lá muitas fontes eu sei que hoje em dia viajar a Gambeia não é fácil mas como começo de e você mesmo poderia talvez pedir digitalizar alguns documentos que eles têm então se você me escreve eu vou colocar em contato com o diretor daquela artigo pois é ele continua aqui a escrever então acontece que você sinta que isso é um obstáculo incontornável que a ideia é justamente que você está falando aqui da dificuldade de se conseguir acessar é um problema muito grave e temos que abordar isso falar de fazer pesquisas sobre a África precolonial neste momento quando as viagens são impossibilitadas é muito difícil então eu acho que portanto os próprios arquivistas a gente que trabalha nesses arquivos vão estar desejosos de ajudar se puderem então mesmo que vai ser digitalizado acho que é possível fazer um arranjo sobre isso porque hoje em dia viajar a Gambeia é difícil sobretudo no Brasil mas se você me escreve vou fazer o que posso tem mais uma última pergunta aqui do Fidel Rodríguez você fala no seu livro sobre o uso de pérolas pelos monarcas africanos você pode falar um pouco sobre a circulação de pérolas na África sim na verdade eu não escrevo muito sobre as pérolas as pérolas havia pérolas é certo existiam há documentação por exemplo que os reis do Congo usavam pérolas provavelmente foram pescados nas Antílias e depois levados a Venecia e depois revendidos no trato mas tenho que falar abertamente que não foi um dos focos do meu livro mesmo que há uma há um livro que foi escrito agora me está a esquecer o nome por uma alguém nos Estados Unidos sobre a Mary Walsh eu vou escrever no se posso no chat coloca no chat privado que eu coloco aqui ok vou colocar no chat eu passo aqui para o chat do YouTube sim só um instantinho que eu vou copiar aqui mas também há outro livro que que mas não estou a acordar do nome do livro do próprio livro mas se estou a acordar vou apoiar no chat ok enfim não havendo mais perguntas né enfim eu acho que a gente pode encerrar o nosso webinário por aqui enfim queria saber se Crisleine e Alexandra queriam fazer mais algum comentário não só tenho a agradecer muito obrigado obrigado a todos obrigado a todos pelo convite foi um prazer também queria agradecer especialmente ao Toby mas também ao Mário pela organização Crisleine por ter aceitado participar com a gente e bom achei que foi bastante produtiva a conversa e agradeço a todos os que assistiram também e aos que eventualmente vão assistir depois quando tiver gravado e agradeço a todas e a todos e os comentários a Alex e Crisleine que me fizeram muito refletir e também as perguntas e Mário sobretudo pela organização mas estou muito agradecido ter essa possibilidade de partilhar com vocês então queria enfim vou encerrar então agradecendo também a presença de todos enfim agradecendo muitíssimo a presença do Toby né que está atrasando o jantar dele para poder participar aqui com a gente desse webinário né são quatro horas à frente lá já são oito e quarenta obrigado Crisleine obrigado Alexander obrigado a todos que assistiram obrigado a todos que ainda vão assistir então a mais esse webinário é isso então um bom restante de tarde para todos vocês tchau obrigado a todos Obrigado.